Shalom, queridos alunos do curso médio em teologia, que o eterno abençoe a vida de vocês com toda sorte de bênçãos. Estamos aqui para a segunda aula da disciplina de Teologia dos Reformadores. Na primeira aula foi trabalhado um aspecto introdutório, panorâmico, concernente ao cristianismo medieval, entendendo um pouco da abrangência e da dominação do cristianismo romano, o concílio niceno-constantipoloniano, do século IV d.C., e a abrangência que a interpretação cristológica deste concílio efetuaria para o cristianismo romano do período medieval. Lembrando que após o ano 325 d.C., nós temos o cristianismo sendo a religião do Estado, a religião estatal, a religião do Império Romano. E na proporção que o Império Romano cresce, ele abrange território e leva o cristianismo como religião fundante e predominante, catequizando os outros povos e impondo o cristianismo, visto que os povos conquistados tinham que aderir ao cristianismo que era a religião do Império Romano. Isso é muito importante compreender, isso é muito importante entender, visto que o cristianismo reformado, ele é um cristianismo que terá sua abrangência depois do século XV. Assim, do século IV ao século XV, a maior abrangência cristã é católica. É o cristianismo católico romano, assim como as igrejas gregas, que são muitas, também desenvolveram um cenário literário e teológico, só que com menor abrangência do que com o cristianismo católico romano, que investiu fortemente em teologia e escritores como Tomás de Aquino, Agostinho e outros que ajudaram a construir a dogmática católica romana. Isso é muito importante compreender, é muito importante destacar. Uma outra questão é pensarmos nos pré-reformadores. Nós temos homens como John Huss, que discordou de alguns dogmas da igreja católica, mas foi fortemente perseguido e friamente assassinado. Foi simplesmente queimado na fogueira. E cem anos após o seu nascimento, nós vamos ter Martinho Lutero. Lutero foi um reformador de suma importância para a história do cristianismo. Ele era católico, agostiniano, formou-se em teologia, também doutorado em teologia, foi professor de teologia na Universidade da Alemanha, fazia parte da igreja católica alemã. E ele tinha tudo para discordar, ou melhor, ele tinha tudo para se calar diante de algumas questões dogmáticas da igreja que ele discordava, tais como a infabilidade papal. Ministrava-se que o Papa era infalível, ou seja, ele era inerrante. E Lutero discordava. Para isso, ele usava o termo chamado sola scriptura. Somente as escrituras são infalíveis e inerrantes. Então, mesmo um bispo ordenado, ele tinha que ser considerado falível e errante. Agora, talvez o que fez transbordar a paciência de Lutero foi a indulgência. Estamos falando do século XVI. Entre o ano 1510 e 1515, Lutero presenciou os vendedores de indulgência, os quais tinham o objetivo de arrecadar fundos para a igreja, visto que a igreja estava passando seu período de reforma e construção. Eles estavam construindo a grande basílica de São Pedro em Roma e tinha vendedores de indulgência espalhados em grande parte da Europa. E na Alemanha, tinha um vendedor de indulgência chamado João Tetzel. E ele tinha um método onde ele gritava, deposite o seu dinheiro no fundo da caixa, quando uma moeda tinir, uma alma sairá do purgatório. Tire a sua mãe do purgatório, seu irmão e etc. Então, o purgatório era uma doutrina onde os católicos acreditavam e ainda acreditam que a pessoa, na sua vida pós-túmulo, que ele não tinha obras suficientes que poderiam levá-lo para o céu, mas também ele não tinha delitos graves que poderiam conduzi-lo ao inferno, ele ficava em um lugar intermediário, chamado de purgatório, purgando ali, sofrendo, até que ele pudesse ser levado para o reino dos céus. Mas, esse tempo de purga no purgatório, ele nunca era estabelecido pela igreja, porque a forma de amenizar o sofrimento de quem estava no purgatório era pagando uma indulgência. Então, o Papa Leão X, ele tinha assinado algumas bulas, alguns certificados, onde as pessoas que comprassem a indulgência, ele poderia, o vendedor de indulgência colocava o nome do falecido na bula, a pessoa dava a continha em dinheiro e recebia a bula assinada pelo Papa, dizendo que aquela determinada pessoa já estava livre do purgatório. Então, os alemães, por serem leigos, e é importante ressaltar que quando uma pessoa é leiga em um assunto, ela é massa de manobra. Ela não tem como questionar. E o cristianismo, nessa época, no começo do século XVI, ele é um cristianismo onde o conhecimento é retido no clero. Ou seja, é proibido portar a Bíblia, pessoas simples não podem portar nem ler a Bíblia, muitos também não eram alfabetizados. Então, a interpretação da Bíblia, ela ficou totalmente para com o clero. E ainda mais, a língua utilizada por eles era o latim. Logo, os cultos e a leitura da Bíblia eram feitos em latim. Então, os cristãos de língua alemã e de língua inglesa não entendiam muita coisa. Eles participavam por religiosidade e por estarem nas missas dominicais. Mas isso não quer dizer que eles entendiam o que estava sendo ministrado ali. Então, essa questão, ela já é de suma importância compreender, porque também foi uma questão que Lutero refutou e discordou. Ele entendia que a Bíblia deveria ser traduzida na língua do povo, e que o povo tivesse direito a ter uma Bíblia, tivesse acesso a uma Bíblia. Mas a igreja entendia que a língua alemã, a língua inglesa, poderia ser uma língua profana, e eles mantiveram o culto em latim. Então, com tudo isso, Lutero, ele não conseguiu ficar calado. Ele escreveu 95 teses e anexou na porta da igreja Wittenberg, Alemanha. E essas 95 teses questionavam um pouco sobre a infabilidade do Papa, sobre a questão da indulgência. E isso foi parar lá em Roma. E eles tentaram fazer Lutero se retratar, e ele não se retratou. Então, ele foi excomungado entre 1520 e 1521, Lutero já foi excomungado e perseguido. Ele teria tudo para morrer aí na perseguição da Inquisição, se um príncipe alemão não tivesse escondido ele. Ao ser escondido, ele trabalhou na tradução da Bíblia em língua alemã. presenteou o príncipe, alguns exemplares foram distribuídos, outros simplesmente foram destruídos. E o tempo que ele fica escondido, gerou uma revolta no coração de muitos alemães que aderiram ao pensamento de Lutero. Então, entraram na igreja católica, quebraram tudo, assassinaram padres. O exército foi convocado, o exército veio e houve um duelo, uma guerra civil entre o exército alemão, os militares alemães, com propriamente o povo. E aí muitos morreram e foi aquela coisa terrível. Lutero, ele sabendo disso, saiu do castelo, reivindica o direito de culto com as pessoas que aderiram ao seu pensamento desvinculado da igreja. E a igreja alemã permitiu, porque ninguém aguentava mais ver tanto sangue e mortes. Quando eles fizeram isso, eles abriram uma grande lacuna, porque muitos aderiram ao pensamento de Lutero. Muitos se aproximaram à chamada Igreja de Confissão Luterana, e ali na Alemanha nós vamos ter uma igreja cristã reconhecida e oficializada pelo Estado, pela qual não poderia ser perseguida, que era a Igreja de Confissão Luterana. Aí nós temos uma nova proposta hermenêutica com Lutero, que ele vai trabalhar alguns princípios da sua leitura bíblica, do sola scriptura, do sola scriptura, do somente a escritura, do sola graça, do somente a graça. Ele vai trabalhando algumas características que eram distintas à metodologia interpretativa do cristianismo romano, que era muito mais dogmático a partir dos conceitos marianos, a partir também dos conceitos soteriológicos de purgatório e etc. Então o luteranismo não adere ao purgatório, não adere à teologia mariana e outras características, ligadas também à consubstanciação, diante do que a Igreja Católica efetuava que era transubstanciação, ou seja, o ato do pão e do vinho se transformar literalmente no corpo e no sangue de Jesus pregado pelo catolicismo, no luteranismo eles já entendiam que não se transformava. Você tinha parte do corpo de Jesus, parte do pão, parte do suco de uva, parte do sangue de Jesus. Então o luteranismo traz outras propostas hermenêuticas que depois foram recopiadas por outras igrejas e também retrabalhadas. Outras instituições de confissão reformada protestante vão inovar alguns princípios que a Igreja Luterana começou a trabalhar. Então aqui, meus queridos, fica a nossa segunda aula de Teologia dos Reformadores, trabalhando Martinho Lutero. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Shalom e até a próxima aula.